E aí gente, tudo tranquilo? Acabei de dar aquele espirrinho gostoso, mano Nossa, salva o nariz E, enfim, tô com uma cara de sono, né? É que eu não dormi nada, galera Olha só a bolsinha aqui Enfim, gente, tudo bem com vocês, mano? Tá tranquilo? Então, beleza Hoje a gente vai gravar o quê? Guerra Valitia, né, mano? Melhor coisa Esse final de semana não teve guerra Por quê? Porque o Stukinhos aqui fez besteira, tá? Só isso que você fez E outra coisa, se inscreve aí no meu segundo canal Stukjogando tem livestream quase todos os dias Essa semana vai voltar as livestreams Talvez daqui a pouco eu vá fazer uma, tá? Depois eu gravar todos os meus vídeos E também me segue lá no Instagram Pra ser stalkeado lá, tá? No Instagram Me segue no Instagram que eu stalkeei todo mundo que me segue Lá na livestream Então é muito legal isso daí Então me segue lá, tá? Pra receber minhas fotinhos e tudo mais Enfim Vamos agora pro vídeo que eu tenho umas coisas loucas pra fazer, né? Ah, hoje tem cantinho dos inscritos Então vai flodando o vídeo já aí, mano Pra aparecer aqui no cantinho Vamos matar essa zumbizarra aqui, mano Zumbizeira que tem aqui E hoje, novamente, tem cantinho dos inscritos Como eu já falei, cara Vai ser da hora Porque todo mundo tá participando Mano, tão flodando demais os vídeos, tá? Vocês são muito foda Vocês tão flodando todos os vídeos Todos os vídeos tão passando de mais de mil comentários Então vamos lá Vamos passar de mais de dois mil comentários esse vídeo aqui Pode flodar pra tentar aparecer Aqui No cantinho dos inscritinhos Vamos ver O último vídeo tá com mil e cinquenta e seis comentários Apenas setecentos e noventa e seis likes Poxa, galera Vamos deixar um likezinho aí pra ajudar o vídeo Bora lá Bora Bora fazer o tanto de comentários Seu tanto de like Vamos supor Mil comentários e mil likes E desculpa Pela fungada Estou gripado, galera Enfim Ah Outra coisa que Eu preciso de Preciso de um Tem esse baú aqui Era pra colocar aqui Não coloquei até agora Eu preciso de Batata Aqui, beleza Bom A outra coisa que eu e o AJ Fizemos em off Tá Foi deixar o nosso Minecraft aberto Pra minerar e tudo mais Ficamos muito tempo aqui Mineirando Tá Mas infelizmente Aqui tá a mesma coisa Tá Meus pile of neutrons Estão muito estranhos Eles não tão saindo Tá Eu não sei o que que tá acontecendo Eu acho que eu tenho que deixar Mais perto do meu spawn Eu não sei Juro pra vocês Que eu não sei o que tá acontecendo Tá Opa, meu querido Tudo bom? Opa, de fé então De fé, tá ligado Meu irmão Tô bem doido Enfim Vamos que vamos A outra coisa que eu tenho Que mostrar pra vocês É isso aqui Eu e o AJ Ficamos minerando E pegamos bastante recurso Pra fazer o que? Os Neutronium Collector Que são muito chatos De ficar fazendo A gente pegou muito diamante Tanto que eu tô com mais diamante aqui Tá Hoje eu vou aproveitar O pior que eu tô precisando disso aqui Eu tô precisando disso Sabe o que eu queria na real, mano? Começar já a fazer esses itens aqui, ó Sabe o que eu sou o Gen, mano? Como é que eu pego isso aqui, cara? Como é que eu pego isso aqui? Ah, sou o Gen Vamos procurar no Google Vamos procurar no Google Como é que eu pego aqui, ó Sou Gen Minecraft Agora qual é o nome desse mod aqui? O Fior armor Mob armor Mob armor? Cara, que desalma, né? Não sei nem o nome disso aqui, véi Coloquei e vazei É Mob armor mod Mob armor mod Vamos ver, galera Como é que eu pego esse bicho ali, véi? Porque não é possível, cara Não é possível que eu não tenha encontrado até agora Uma daquela azulzinha ali, véi Será que o AJ já achou, mano? Uma daquela azulzinha? Oh, cara Seria massa, hein, véi Porque eu não encontro pra minerar Oh, eu e o AJ mineramos pra caramba, véi Demais, 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 demais Demais Vocês não tem ideia, cara Ah, tá Isso aqui é lá do Nether Por que ele pegou isso aqui, será? Deixa eu ver se ele tem alguma coisinha azulzinha aqui Não tem nada Nada, olha Nadinha Nossa, quanto diamante maluco tem Eu deveria ter pego aqui dele Pois é, mano Oh, daqui a pouco tá de ir pro Dend, hein, mano Acho que eu e ele vamos fazer uma expedição pro Dend Que aí fica mais fácil pra ir uma galinha aqui, véi Deixa eu jogar esse ovo Vai que nasce uma galinha aqui Oh, nasceu, véi Oh, que sorte, galera Oh, na moral, merece like, véi Merece like de vocês, véi Que massa, cara Que massa Ah, vamos ver aonde que eu acho aqui Cara Ele não fala, velho Ele não fala da Solgen, mano Solgen? Como é que é o nome disso aqui? Solgen, véi Ela não fala, galera Pô, pensa numa pessoa triste, cara Pensa numa pessoa triste que tá agora Pensa Não, pensou, mano Eu sou eu, velho Sou eu Pai, que tristeza Ah, dane-se, véi Nem queria fazer Se vocês souberem, galera Por favor, me fala aí nos comentários, cara Porque Eu Pô, mano Eu tô querendo, cara Deixa eu ver pra vocês Sou o jeito Eu tô querendo fazer, véi Sabe? Mas todas precisam dessa Solgen aqui, mano Como é que eu pego essa bichinha aqui, véi Pera aí, galera Cara Eu não descobri, galera Não descobri como é que se eu Como é que eu pego aquelas Sols, tá? Não faço ideia de como eu pego, tá? Cara, que bizarro Eu queria muito ir pra lá, véi Ender Staff Que porra é essa Ender Staff, mano? Tá, provavelmente eu só vá Viajar, sei lá Ah, dane-se Vai nem querer essa preula aqui mesmo Se vocês souberem, galera Por favor, me fala, mano Porque aí eu Aí eu vou querer Aí eu vou querer Pô, imagine, mano A gente ia ganhar todas as guerras com isso aqui, hein? Nossa E assim, véi A gente ia ganhar muita guerra, mano Nossa O AJ estaria muito ferradão, véi Na nossa Nossa, véi Pouco louco, véi Que o AJ iria ficar Nossa, o AJ iria ficar muito bravo Mano, a gente só ganhando dele, véi Aqui, ó Bem bonitinho Vamos fazendo aqui, né, cara? Vamos fazendo aqui, ó Bem certinho aqui, ó Olha lá Putz, mano Ah, a gente é A gente é uns caras mais fodas desse mundo, né, véi? Deixa eu já fazer o seguinte Eu acho que eu fiz aqui Nossa, ainda bem que eu fiz isso aqui Meu Deus do céu Nossa, ia demorar pra caramba se eu não tivesse feito Mas tudo bem Aqui, ó Pronto Mano, oh, isso daqui é muito chato, cara Eu queria fazer isso daqui em off Mas, cara, eu não sei porque vocês gostam de ver o craftando esses negocinho aqui, mano Os itens do avarite, ó, véi Oh, item chato, cara Como é que vocês podem gostar, véi? Mas tudo bem, né? Só que vocês gostam, é fácil Eita, pega Não vai caber Como? Putz, nem sei, mano Nem sei Só tô indo, cara Só tô indo e colocando aqui, véi Se tá funcionando, eu não sei, véi Tá, beleza Aqui, ó Pronto Deu Deu Já coloquei o suficiente Vem aqui os blocos de ferro Bloco de quartzo Tá Ah, sai daí, ô Sassá Sai daí Bloco de quartzo A gente coloca aqui em cima Aqui Bloco de quartzo A gente coloca mais aqui em cima E vai colocando, mano Quanto mais bloco de quartzo, melhor Mano, bloco de quartzo é o mais fácil de pegar, na real, né, véi? Tá Vamos dividir aqui certinho, cara Que aí dá de fazer um monte, véi Nossa, se eu Nossa, mano Eu vou conseguir fazer um monte aqui, véi Nossa, deu quatro Ah, trollou, véi Trollou demais Trollou demais Deixa eu ver se eu consigo achar É uma 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 nether star Ô, mano Tem que achar uma nether star Não é possível Como eu acho uma nether star Aqui, galera Mano, impossível, velho Eu tinha nether star comigo, cara Ô, eu tô bêbado, mano Não é possível, cara Como eu tô achando isso aqui, velho Ah, peraí Tem um aqui Tem um aqui, ó, velho Certinho Agora vai dar de fazer quatro Ok, a gente pega bloco de ferro E vai dar de fazer quatro certinho Eu só preciso colocar mais Eita, pegou Aqui, ó Preciso só colocar mais isso aqui E pronto Fizemos quatro neutron collector, galera Quatro Apenas quatro? Tá bom Tá, tá Tá legalzinho, né Já dá de preencher lá um pouquinho Putz, eu tenho que continuar lá atrás, mano Porque nem continuei com vocês, né Falei, não, não Vou fazer Até agora nada Ah, isso Colocou bem certinho Parabéns, animal de teta Colocar lá Aqui Aqui E aqui Aí a gente vai preenchendo aqui Um do lado do outro Vocês entenderam? É só isso que eu Ah, nether star Que é o bundão de teta Pô, mano Vou levar isso daqui pra cá Lá, pra lá, né, mano Tô precisando Cara, ô Ô, essa escada daqui é tão pequena Cara, a gente fez aquele negócio Tão gigante ali Pra praticamente nada, né, velho Tudo bem Ô, a hora do cantinho dos inscritos agora Não é? É sim Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui, galera Olha a hora do cantinho dos inscritos A hora que vocês mais gostam Pela da mãe Vamos lá, ó Vamos colocar aqui São três inscritos hoje Novamente, tá? Eu já vou vendo aqui, ó Já vou vendo aqui, tá? YouTube Studio E vamos lá colocar O famoso nome de vocês Dá licença a vocês aqui Nossa, dois? Ah, não pega minhas coisas daqui não, cara Não, velho Tá tro... Ô, mano Será que isso daqui vai ficar aqui? Pô, troou demais agora, hein? Ah, beleza Vamos lá Vamos ver aqui, galera Lembrando que eu sempre pego do último vídeo Então tem que flodar o último vídeo, tá? Esse daqui, por exemplo Eu vou pegar lá no próximo vídeo Entenderam, né? Vocês vão ver Esse aqui tá sem internet, mano? Não tá ainda aqui? Não sei o que eu tenho que pagar a internet Nem paguei ainda, né? É isso daquizinho, né, mano? Ó Mano, tá tudo bugado aqui Foi tanto comentário, cara Tanto comentário, velho Que tá completamente bugado aqui Eu vou ter que ir lá pelo YouTube Pra ver meu vídeo Pra pegar um daqui, mano Olha só as piras do maluco, mano Meus vídeos E, galera Esse vídeo vai sair meio atrasado Mas hoje vai sair vídeo tudo certinho, tá, galera? Vai sair vídeo tudo certinho E, ok Já estou aqui nos comentários, galera E agora eu vou pegar Aqui Nossa, mas Teve gente que flodou demais aqui, né? Nossa Aqui, ó Vou colocar esse daqui Só porque eu gostei do nome dela, mano Estuquezinho, estuquezinho Me coloca no quintinho dos inscritinhos Porque você é bem bonitinho Por favor, por favor Você é meu amor Ah, bonitinho, mano Que bonitinho Ro Rosan Gelaculic Nossa, que diferente o nome Rosan gelaculic, mano Que nome diferente, cara Beleza Vamos colocar aqui, ó Vamos pegar mais aqui Deixa eu... Mano, eu vou fazer assim, ó Com vocês, ó Novamente, ó Vou fazer isso daqui Vou levar lá pra lá Vou ficar fazendo assim Vou parar o dedo agora E ver qual que foi Nossa Esse maluco aqui flodou Nossa, mano Esse maluco aqui flodou muito eu, hein Mas beleza Vamos lá, então Vai ser o Miguel Miguel Mano, que nome difícil Chu Chulucel Nossa Chulucel, mano Que nome é diferente Meu negão De ser o chapéu Ó, vamos colocar aqui Mais uma vez Vamos girando, girando, girando Parei Ó Esse daqui Pô, esse daqui é Pô, cara Não gostei Deixa eu me inscrever Nos dois canais E ativar o sininho Me pondem no cantinho Dos inscritos, por favor Pedrinho Gamer Augusto Espero que seja verdade Meu querido Pedrinho Gamer Augusto Ae, galera Finalmente Então é isso Esse daqui foram os três Garotos Três pessoas do cantinho Dos inscritos Lembrando que é uma menina E dois meninos Todos os dias, ok, galera Então é isso Muito obrigado Para que eu assista agora O vídeo Não se esqueça Tem mais dois vídeos hoje Ou uma live stream Aqui no canal Não sei Ou no segundo canal Ainda hoje, ok Muito obrigado Para que eu assista agora E tchau Tchau